Com o objetivo de ressignificar peças usadas de forma sustentável, artistas de Curitiba e São Paulo expõem suas obras dos dias 5 ao 15 de março, na Capela da UEL. As criações foram formadas a partir de resíduos de construção civil. A nossa repórter, Rebeca Vernil, esteve lá para conferir a exposição de perto. Entre as peças expostas estão luminários, vasos e esculturas que servem de brinquedos para animais de estimação, tudo feito com resíduos de construção civil. Chamada de obra e arte, a exposição foi montada por profissionais de Curitiba e São Paulo, e está na Capela da UEL, réplica da primeira igreja matriz de Londrina. Além disso, também está presente no evento o projeto Criando Arte, com peças de mosaico, bolsas térmicas e eco-backs, feita por mulheres em situação de vulnerabilidade social. O diretor do Instituto Ayoshi, Aparecido Siqueira, contou um pouco mais sobre a importância da exposição de um projeto como esse. O principal objetivo da exposição é nós mostrarmos para o público em geral todos os trabalhos que nossos voluntários fazem, de ressignificar as peças que são de artesanatos, literalmente, e esses materiais iriam para o lixo. E hoje a gente mostra nessa exposição que é possível a gente fazer a transformação desses materiais que iriam para o lixo em peças decorativas. E tem um oceano de oportunidades quando a gente fala em meio ambiente. Se todos se preocuparem com o meio ambiente e deixar de jogar o lixo, literalmente para o lixo, e olhar como oportunidade de ressignificar essas peças, com certeza o mundo seria melhor para as futuras gerações. Organizada pelo projeto CCH Cultural em parceria com o Instituto Ayoshi, a mostra também teve apoio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura. A réplica da capela é um espaço cultural aberto a toda a comunidade e disposta também ao desenvolvimento de outros projetos, envolvendo música, teatro, exposições, visando sempre o desenvolvimento cultural e da cidadania. Rebeca Vernilo para o Giro Eu.